Pessoal, hoje o vídeo é sobre esquadro, como tirar o esquadro, esquadrejar a casa. Então vou mostrar pra vocês, agora vou inverter a câmera e vou mostrar pra vocês como que nós estamos esquadrejando a casa aqui a partir da sala, ok? Presta atenção aí. Então pessoal, que é o seguinte, essa aqui é a sala principal, como vocês podem ver tem uma escada que sobe pro andar inferior. Nós já mostramos algumas fotos de lá. E toda essa sala aqui, o alinhamento dessa sala, vai dar alinhamento pra toda a área de fora, cozinha, pome e outras áreas. Tudo segue esse alinhamento aqui. Então, como foi feito o alinhamento dessa sala aqui? Nós temos essa parede aqui, pessoal, que é a parede principal. Essa parede aqui, parede principal. Nós apresentamos pro cliente três layouts. O que ele aprovou foi as duas peças, os dois recortes iguais, seguindo o mesmo tamanho. Então, o que nós fizemos? Naquela ponta lá, nós galgamos da linha naquela ponta, a mesma distância dessa ponta aqui, na linha. E depois que a linha estava esticada, nós conferimos o seguinte, pessoal. O restante da sala, aquela parede lá tem que ficar igual na linha. E o último canto da parede também tem que bater igual a linha aqui. Fazendo esse esquadrejamento aqui, nosso piso, ele fica no esquadro, fica alinhado. E eu posso dar continuidade a todo o restante da casa. Posso seguir o alinhamento aqui, posso seguir o alinhamento pra lá. Então, pessoal, tirar o esquadro é simples, desde que você siga algumas dicas simples. Aqui, o corredor era a minha base, eu bati a linha, da linha na parede, da linha no canto da outra parede, igualou. Depois eu conferi esse lado aqui pela linha. A parede lá na linha, o último canto aqui na linha também, ficou tudo perfeito. Se você já é do ramo da construção, também vem aprimorar seus conhecimentos. Com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Fui!